Olá queridos amigos do canal Receitas do Noca, sejam todos muito bem vindos novamente Pessoal, seguinte, hoje eu vou fazer o molho especial do Big Mac Muito delicioso, todo mundo adora, correto? É fácil demais e fica idêntico, sensacional Eu preciso de 4 colheres de sopa bem, bem cheias De maionese, ok? Bom, aí eu vou colocar junto a essa maionese, ok? Páprica doce, seria 2 colheres de sopa bem cheia Aqui eu tenho alho em pó Você compra na feira, na barraquinha de temperos Show de bola, alho em pó Cebola em pó também Uma colher de sopa bem cheia Ó, uma colher de chá de vinagre de vinho branco, ok pessoal? Duas colheres de sopa de mostarda Ó, muito, muito, muito fácil de fazer A maioria dos ingredientes eu sei que você tem na sua casa Bom, agora tem um pequeno grauzinho de dificuldade Do que se trata? É o molho relish Você pode comprar ele pronto, tá? Mas é difícil encontrar realmente, seri sincero com vocês O molho relish Você consegue pela internet ou em lojas muito especializadas Agora pessoal, eu prometo pra vocês que no próximo vídeo eu vou ensinar a fazer isso aqui Que é muito fácil Isso aqui é um molho agridoce de pepino Simplesmente isso, ok? É muito fácil de você fazer em casa Eu faço pras minhas próprias receitas, ok? E não tem diferença nenhuma Então vamos acrescentar 3 colheres de sopa bem cheias de molho relish Ok pessoal? Bom, e agora com o fuê A gente vai misturar tudo isso aqui, ó Olha que bacana, gente, ó Aqui, ó, olha a cor Olha a textura É o molho do Big Mac Deixa eu ver o aroma Gente, é o próprio É o molho do Big Mac Nossa senhora Ó, vamos bater bem E não vai embora Não desligue o vídeo Já pode adiantando o seu like Sabe por quê? Não acabou ainda O melhor está para vir agora Bem pessoal Chegou a hora do crime Um belo pão De gergelim Um belo hambúrguer Vejam senhoras e senhores Cheddar Eu estou fazendo do meu jeito, olha Queijinho cheddar Vou colocar mais porque eu não tenho miséria Ó, vou colocar até atravessadinho assim Outro hambúrguer Olha pessoal Mais queijo cheddar Olha aí pessoal Que maldade, hein Gente do céu Olha o que que é isso Rodelinha de tomate Rodelinha de tomate Picles de pepino Nossa, olha gente Isso é maldade, né É muita maldade Alface Americana Aquela que faz croque croque Vou até segurar aqui E o meu pão E agora Vem o melhor Molho especial Do McDonald's Tcharam Hummm Amigos O melhor Big Mac Que eu já comi Em toda a minha vida Obrigado por sua audiência Podem fazer, ó Sensacional Tcharam Tcharam